Bom dia, vocês que estão aqui no Quad, eu sou inaugurante do Quad, tenho que me apresentar direito, eu sou Kátia Pessoa, tenho 69 anos, nasci no dia 31 de outubro de 1953 e resolvi entrar nas redes sociais para pregar a palavra de Deus, estou no canal Variedades, Kátia Variedades no YouTube, para falar um pouco das coisas que eu passei, como relações abusivas, depressão, ansiedade, pânico, falar sobre saúde, mente e muitas outras coisas e agora eu vou entrar nessa do quad, vou mostrar aqui o meu dia, logo o meu amanhecer, eu tomo o meu cappuccino, delicioso, acabei de tomar banho, você está vendo, acabei de tomar banho, a primeira coisa que eu faço é tomar banho ao acordar, se eu não tomar banho, eu não sou ninguém, mas eu tomo banho, venho merendar, né, o meu pãozinho quentinho ali na sanduicheira, o meu ovinho, ó, o ovo, está vendo? É, pobre é assim, mas pobre só se for assim, porque de espírito eu sou lotada, e o meu cappuccino, simplesinhos, mas que meu filho compra, né, e olha aqui, esse aqui eu recebi, tinha um garotinho lá em Minas, quando eu fui visitar a família, e eu gosto de cappuccino gelado, sabia? Não gosto de cappuccino doce, é quente, e outra, sou de Fortaleza, Ceará, porém muito tempo no Rio de Janeiro, já fui visitar Minas, mas não conheci, fiquei só dentro de uma casa, onde fui muito bem tratada, mas não fui passear, depois fui para o Rio de Janeiro novamente visitar meu neto e minha amada amiga, amiga, que hoje é amiga e filha, né, é ex-nora, e foi maravilhoso, sendo da doutrina evangélica, fui para a igreja, fui para eventos, fui para aniversários, passeei muito, muito no Rio de Janeiro, lá encontrei a paz que eu tanto procurava, mas a saudade bateu dos filhos, dos netos, e eu voltei à Fortaleza. Daqui eu fui em setembro para Natal, conhecer outra família cristã, né, ver a situação deles, tentar ajudar a filha desse senhor que estava doente, que estava com ansiedade, pânico, coisas que eu já tive, né, e fui até lá verificar, conversar, conhecer, e nós fizemos uma grande amizade, viu? Então é assim que você deve viver, viver não só para si, olhando só para o seu umbigo, olhe também para o outro, viu? Vivo uma vida simples, a minha vida é uma vida simples, eu vivo aqui com o meu filho, que é maravilhoso, é meu parceiro, é meu filho, viu? E estou apenas no Instagram, pregando a palavra de Deus, leitura bíblica e oração. E agora eu vou entrar aqui, e estou no canal uma vez na vida, porque sou dona de casa agora, né, morava com a filha, não era dona de casa, era uma simples madame velha que vivia lá dentro de um quarto. Aqui não, aqui eu sou a dona da casa e o meu filho é o dono de casa. Vai casar, eu vou perder a posição de dona, mas vou continuar aqui sendo a mãe do dono, né? E a sogra e uma sogra, ó, queira ter uma sogra como eu, que você vai ver no meu dia a dia, né? Vou preparar o almoço para minha neta, que está aqui de férias, vou viver o meu dia a dia, vou fazer a minha leitura bíblica e vou procurar ser feliz, porque a gente deve viver o agora, certo? Então, vou me despedir de vocês com esse belo caputino que eu vou tomar agora de manhã, porque eu tenho ainda a leitura bíblica para fazer. Estou apenas me apresentando, estou apenas te mostrando que em Fortaleza existem pessoas da terceira idade que querem viver. Eu gosto de viver. Você vai me ver no YouTube. Lá eu tenho uma televisão aqui do filho que eu ligo, vou para um professor de dança e lá eu danço e me exercito, porque a Cátia é bem magrinha, né? Para não dizer o contrário. Então, eu vou lá, eu danço, eu estico, eu faço tudo o que puder, porque você, da terceira idade, pode fazer isso. Aprenda que... Até meu filho disse, não é a terceira idade, mamãe. É a melhor idade. A idade em que nós podemos nos dar o luxo de fazer o que tivermos vontade. Eu faço na hora que quero. Eu tomo banho na hora que quero, eu faço a comida na hora que quero, eu faço meus vídeos, eu vou e converso com as pessoas amigas do Instagram e do Zap, eu só tenho Instagram e Zap. Deletei o Facebook e o Messenger, porque estava perturbando a cabeça da velhinha. A velha estava ficando doida, porque era muito homem chegando, e aqui no ouvido da velha, e a velha ia pecar, e eu não quero pecar, então desisti. Mas, vamos tentar aqui, né? No quadro. Gosto muito de tirar fotos, vocês vão ver como eu gosto de tirar fotos, fazer textos em cima assim da foto, e vocês vão conhecer Cátia Pessoa, que mora em Fortaleza, Ceará.